Eu jogo mais... Vai saideirinha? Saideirinha? Bora, bora, bora. Beleza. Galera, vamos numa saideirinha, galera. Uma saideirinha. Mandiquete. Cara, eu achei que era mandi que eu adedei a mandi, né? Espero que o dinheiro seja para comprar drogas. Se for pra o projeto, eu vou pedir reembolso. É droga, 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 droga. Mandar um beijo pra minha mulher sem talharicagem, primo. Bote mano. Laiane? Sem talharicagem, pô. X. Claro. Um beijo.